Agora basta, chega de opressão, vamos mais ficar caladas. Rio Grande do Sul, 8 de março de 2021. Hoje, nós, mulheres atingidas, vemos mostrar um pouco de nossas arpilheiras, símbolo de resistência, história e lutas. Através desse trabalho coletivo, construímos com muitas mãos cada detalhe, cada ponto bordado, cada palavra, as pessoas ali representadas nas diferentes regiões em que o MAB tem atuação no Rio Grande do Sul. O tema desta arpilheira é o preço da luz a um roubo, e nela denunciamos as altas tarifas de luz que são pagas pela classe trabalhadora a muito custo e com trabalho árduo. Muitas ainda não conseguem acessar direitos básicos, mesmo que suas terras, casas e histórias fiquem debaixo d'água, afogadas por megaprojetos de hidroeletricidade. Detalhamos as redes de transmissão que levam a energia do Rio Uruguai para empresas privadas como a Vale, criminosa que segue matando o nosso povo. Denunciamos também as altas tarifas de energia cobradas do povo gaúcho e a péssima qualidade do serviço prestado por empresas como a RGE, estatal chinesa, que detém a concessão privada da distribuição de energia em várias regiões do Rio Grande do Sul, levando nossa riqueza para fora do país. Denunciamos as privatizações das estatais que avançam a passos largos e deixam ainda mais vivas as marcas da desigualdade. Mesmo nesses tempos sombrios, percebemos que a solidariedade vem apenas do povo para o povo, enquanto lutamos para sobreviver à fome e à Covid-19, nesse sistema capitalista que lucra bilhões às custas das vidas tombadas. Essas empresas, que cobram um alto preço por bens essenciais, são as mesmas que nos expulsam de nossos territórios. Com isso bordamos cadê nossos direitos, que se esvai em meio à opressão, à falta de informação e falsas promessas de desenvolvimento. A arpilheira traz de um lado da cerca o povo que sofre com o descaso por parte do governo e empresas internacionais e com o isolamento ao qual são submetidos pelo avanço dos projetos de barragens. Do outro, as negociações feitas muitas vezes entre representantes de governos e empresas, a fim de lucrar as custas da vida dos atingidos. O bordado retrata os dois lados de uma mesma moeda, na qual os atingidos são assaltados pelo sistema, enquanto os capitalistas acumulam bilhões, violando direitos humanos em nome do lucro. Por isso, nós, mulheres atingidas, perguntamos que desenvolvimento é esse que destrói nosso rio, identidades e raízes? Apesar das angústias, nós, mulheres, seguimos fortes e unidas, mesmo que distantes por conta da pandemia, lutando contra toda a opressão e exploração nesta batalha que travamos em defesa da vida. A força e coragem de cada companheira atingida está entrelaçada nos pontos, nos sentimentos colocados nas arpilheiras. A arte vem para nos lembrar que não andamos sós, que de sul a norte, de diversos cantos do Brasil, resistimos, até que todas sejamos livres.